A Polícia Nacional Timor-Leste realiza o workshop de preparação presidencial de B.C. Hau e Lourão Sanolores, em Sia, Fulham Mar, Sul, Tinangne. Terça-feira, Lourão Sanolores, em Lima, Fulham Fevereiro, Tinangre, Hau, Rua, Rua, Nolores, em Rua, Polícia Nacional Timor-Leste, P.N.T.L. Hau, realiza o workshop de B.C. Hau durante Lourão Rua e Ressalão, Mubara Rum, orienta direta, comandante-geral P.N.T.L. Comissário Faustino da Costa, com a preparação plano formação no treinamento, usa força para ir a comando município Sira, comando geral na unidade Sira. Comandante-operação nacional P.N.T.L. Superintendente, C.F. Pedro Belo Ratetem. Informação que ir a C.F. faz preparação macaneçã. Formação da comandante, C.F. investigação, C.F. operacional, C.F. município Sira. Formação do C.F. faz preparação macaneçã, formação da comandante, C.F. investigação, C.F. operacional, município Sira, comando município Sira, comando município Sira. Congresso em todo mundo, comandante unidade todo, com a Nessã Web, UPM, UPEF. E nós vamos ser chef de serviço Sira e a quarta-geral, chef do departamento Sira Roto e a quarta-geral, e nós vamos ser chef de gabinete Sira no NBMK e a quarta-geral. e a formação que eu queria no BEMAC e Hanane para ouvir a sua preparação física, mental e capacidade intelectual para a Comunidade de Cidadãos e Membros de Cira, ouvir a segurança e a território de Larantoma durante a eleição presidencial de 2022. Tui Pedro Belo, polícia preparado a sua segura participação cidadão Cira, participa a eleição presidencial de Nangneho Seguro. Reportagem da Zavira de Seracruz, Televisão Timor Pos.